Olha só que coisa bonita, vou até tirar um screenshot aqui Fala galera, aqui é o Foguinho, estou iniciando aqui mais um vídeo de Farm Simulator 2015 Aqui pro canal e como vocês apoiam tanto essa série que eu mostro mapas brasileiros Porém esse mapa ainda não foi lançado, vai ser lançado agora no domingo, se eu não me engano dia 11 Nessa semana então, vai ser lançada aqui a Fazenda Alvorada do meu amigo Tiense, né O Evandro Tiense, eu já trouxe alguns mapas dele, porém foram mapas convertidos aí pelo meu amigo Juliano do canal Lost Gamer Como o Sítio Boa Vista, aquele que fez lá pro Farm 13 e o Juliano converteu e o Sítio Bom Jardim Foi os dois mapas que eu trouxe, se eu não me engano, que ele produziu pro Farm 13 e o Juliano converteu fazendo Alvorada Então aqui na descrição eu vou estar deixando o link do grupo dele lá no Facebook, né Que você entrando no grupo você pode estar vendo quando o mapa ser liberado, lá vai estar o link E também dia 11, dá uma passadinha dia 11 aqui no canal, pelo horário da tarde, assim que o link vai estar aqui na descrição pra você estar baixando o mapa, tá E também se você já quer acompanhar algumas screenshots do mapa, ou até mesmo várias informações, ou até mesmo lançamento, não sei se pode lançar dia 10, tudo Dá uma passada aqui no grupo dele, que é o grupo aqui ó, entra no grupo Centro-Oeste Que eu vou estar deixando aqui logo nos primeiros links aqui na descrição, beleza? E também vou estar deixando uma playlist de vídeos de mapa brasileiro, você que curte mods brasileiro e mapas, tudo Vou estar deixando aqui na descrição e dessa vez vamos estar mostrando aqui o mapa pra vocês Eu coloquei alguns modsinhos como essa cortadeira de grama, olha só É bem brasileira mesmo, aquelas que se coloca atrás do trator e corta de volta das estradas, né Fica atrás também um case Patriot 3230, também um case Magno Filipado e um Volvo NL do Jonathan, juntamente com o bitrem da carga pesada, tá Eu vou estar utilizando aí pra estar mostrando o mapa por enquanto esse case E agora eu vou estar deixando por aqui a plantadeira Eu não sei se eu vou estar plantando alguma coisa neste vídeo, mas se vocês apoiarem Se vocês apoiarem, deixando gostei do vídeo Se vocês quiserem que eu traga algum outro vídeo aqui no mapa Deixe aqui nos comentários que eu trago um vídeo plantando, colhendo que o mapa está muito, mas muito bem feito Curti bastante, tem várias, vem com meio que um pacotezinho, acho que é 20 por aí que vem junto com a pasta Vem o mapa e vem alguns outros mods como Multifruit, o Soitrage, que é aqui das culturas do mapa, né Aqui já tem alguns terrenos, tem calcário, já podemos ver E pra lá tem algum, acho que não é nosso silo, lá não é nosso silo Se eu não me engano ali galera, é um local de venda Porque ele tem algumas casas e até um campo de futebol aqui no mapa Então você está ali plantando, depois vamos jogar uma pelada ali, vamos jogar um pouquinho Já pode aqui ó, Comigo, é Comigo isso mesmo? Aqui ó, Comigo Pátio carga, carga e descarga, área de lazer e balança Então aqui na frente tem a balança, a placa aqui do canal do Fabinho Tem uma balança aqui, local de venda Pra cá ó, tem algumas casas Eu acho que eu até deixei minha saveirinha por ali Tá ali a saveirinha, eu deixei ali debaixo estacionada a minha humilde residência Não sei de quem é, é a minha humilde residência Por quê? Porque olha só o que que tem na casa aqui ó Tá estacionando nosso trator aqui ó, o que que tem? Tem uma Sky Gato, olha só Que bacana, Sky Gato Não, Sky HDTV, mas é Sky Gato Eu coloquei aqui ó, uma Sky Gato Uma varandinha aqui Muito bonita mesmo Uns quadros na parede Aqui uma janelinha minha ó Curti na mãe de mulher Vamos entrar dentro da casa Pera aí Ah, perdi a chave A mulher não tá em casa Perdi a chave, não dá pra entrar mais Olha só Vai vendo Minha saveirinha tá estacionada Então bem aqui tem um local de lazer né Algumas casas E um campo de futebol E bem aqui tem o carga e descarga Isso mesmo É bem aqui na frente E tem mais coisa aqui no mapa Deixa eu dar um Alt H E isso, pera aí Aí Tem logo aqui a gente tá comigo Isso mesmo E daí tem a carjil ali embaixo Vamos tá indo pra lá então Eu também não mostrei a sede ainda pra vocês E é um mapa bem bacana né Então vamos tá vindo por aqui ó E da hora que tem meio que um passarinho Isso mesmo, tô vindo aqui no headset Tem um passarinho Eu ia passar pelo lago aqui Mas porém eu vou tá indo pra cá Vamos tá indo pra lá É bem bacana mesmo esse case né Muito bonito mesmo É bem potente É bruto mesmo Tá aqui tem uma pontezinha Nossa, olha só que bacana essa ponte Vamos tá passando pela ponte Então pera aí Aí, olha Opa, vai bater Vai bater Eita, Giovana Bateu aqui Pera aí Deu um acidente Isso, deu certo agora Olha só que imagem bonita aqui do mapa ó Caramba Aqui um lago Você para aqui, dá uma pescadinha Dá uma descansada e depois volta Aqui já tem um plantio aqui do meu lado direito Isso mesmo É um plantio E bem aqui região da sede Tem um galpãozinho aqui da escrita ali ó Cuidado veneno ó Tem veneno, deve ser o local de fertilização Tem aqui uma garagem né Também tem uns barracões Esse é nosso Tem uma casa Nossa casa é lá Aquela é a nossa casa de lazer né Uma casa mais luxuosa Aqui é o combustível Vamos cuidar aqui antes que dá algum acidente Foguinho com fogo ó Praça é nossa Piadinha praça é nossa Aqui tem outra garagem né E também tem uma mecânica aqui dentro Ó, tem uma mecânica ali dentro Com um elevacar e tudo Bem boa essa mecânica ali né Aqui tem um local das vacas ó Você pode tá botando as vacas aqui Você compra E elas ficam por aqui né Peraí, bateu aqui Aqui tem um local das vacas Tem sempre esse cercadinho Tem mais aqui ó galera Tem um que eu não me engano é bem aqui na frente ó Tem um plantio de grama Depois eu vou tá pegando o meu forge E tá aqui cortando um pouco de grama Que eu botei um modzinho ali Eu vou tentar deixar todos esses mods Sem o mapa Porém Quando passar Quando ser dia 11 Eu vou tá deixando aqui na descrição O link é claro Entra no grupo pra você acompanhar aí o mapa Tudo vai tá Você quiser antes De eu botar aqui na descrição Entre no grupo tudo Que é um grupo bem bacana Que eles colocam várias fotos aqui De vários Do farm né Várias screenshot Muito bonitas Vamos tá indo pra cá Deixa eu tá pegando uma rua aqui É meio estranho Passar cortando o terreno Tem ali Será que tem O que que tem ali Deixa eu ver Deixa eu ir por ali Tem alguma Algum animal ali Pera aí É um animal sim aqui Tenho certeza Ó o javali Pera aí Vamos sair Pera aí O javali vai correr Vai furar o pneu Pera aí Ó não Javali Pera aí Não não Volta aqui Volta aqui Javali Vamos pegar nossa arminha de chumbinho Pera aí Pegar a arminha de chumbinho Vamos descer aqui ó O que que esse javali tá perdido Tá perdido Ó o javali aqui ó O javali tá Javali tá dormindo aqui Dormindo de pé Vem cá Vem cá Me morde então Bem bacana mesmo Eu acho que o único mapa Que eu vi um javali Esse primeiro mapa Que eu vejo um javali Tem esse passarinho Cantando aqui Opa o que que é isso aqui Uns gatinhos aqui ó Uns gatinhos aqui Nossa uma raposa Sai daqui cuidado Tem umas duas raposas ali Tô brincando e pega pega né Mas é pega pega Internamente Nunca vai acabar Esse pega pega Tem mais calcário Por aqui E aqui acaba Uma outra rua né Tem mais pra lá Vamos tá cortando por aqui Eu curti bastante A textura desse mapa Tá bem bacana mesmo Bem bonita Essa textura né E o mapa não tá muito pesado Tô gravando bem nesse local A 60 quadros por segundo ó Tava marcando 60 Às vezes dá uma Uma descidinha Mas nem fico reparando muito isso Tá Aqui tem mais um local de venda né Mais um local de venda E lá tem o que É banana aquilo lá Deve ser banana né Tem mais grama por aqui Ó A Cargill Mais um local de venda E tem mais uma casinha aqui Tá Agora deixa eu tá pegando O meu Fordzinho Isso Vamos tá pegando nosso Ford Vamos cortar um pouco de grama aqui ó Vamos tá cortando um pouco de grama Espera aí Vamos passar por aqui O carro tá cortando grama Botei esse modzinho aqui Que é bem aquele estilo mesmo brasileiro né Daquelas cortadeiras né Que eles colocam atrás dos tratores Bom tá chegando bem ali embaixo Que tem um pouquinho de grama já plantado Então já podemos tá aproveitando isto E o Chainsy falou que ela tá bem bonita mesmo essa textura Ele falou Pra mim dar uma verificada aqui na textura Do milho Tá muito bonita mesmo Tá bem real Tá Vamos tá cortando por aqui Deixa eu dar um F1 Tá Comando normal Abaixar Ó Tá girando ali ó Ó Aqui não tá cortando É aqui não tá cortando Pera aí Ou eu vou ter que plantar a grama É aqui não tá cortando não Eu acho que eu vou ter que plantar a grama né Que isso é só enfeite mesmo do mapa Eu achava que dava pra cortar Parecia que dava Mas eu acho que eu vou ter que tá plantando Ó Tá Deixa então Vamos ver aqui O que que a gente pode tá fazendo por aqui Esse vídeo é só de apresentação mesmo Se vocês quiserem Outros vídeos aqui no mapa Deixa aquele gostei Que apoia bastante na divulgação do vídeo Também aí no canal Vamos tá pegando Eu acho que Vamos fertilizar esse terreno aqui do lado Vamos pegar o case aqui E vamos tá fertilizando Nossa fez um drift legal aqui Vamos tá pegando nosso case Vamos tá fertilizando aqui do lado Eu curto Eu curto bastante esse estilo aí de De fertilizantes tudo Pra lá eu acho que não tem mais coisa né Aqui ó Fazenda Alvorada É o que tá escrito Propriedade de Ó Evandro Tiense Olha só Que bacana Pra lá não tem mais coisa ó Agora a gente pode ter uma vista Panorâmica né De cima Que até tem aquelas fotos Que você vê em várias lojas Aquele avião passa assim ó Que ele tira uma foto Depois chega pra lá Quer comprar de mim Em desconto Dá desconto pra ele E te dá uma fotinha lá ó Aqui já tem uma foto Panorâmica Aqui do mapa Você já consegue ver ó Tem esse lago Que corta aqui Um canto do mapa Tem aqui os dois locais de venda E tem os terrenos Aqui tem a fiação Tudo Pera aí Vamos tá pegando aqui o case Então ó Vamos tá abrindo aqui Então galera Bora logo começar a fertilização Aqui ó Eu me esqueci de tá enchendo Olha só Que coisa bonita Vou até tirar um screenshot aqui Que imagem bacana Ainda mais pra thumbnail do vídeo ó Ó já tá fertilizando Nem sei se tá fertilizado Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui do mapa E espero que vocês também Entrem no grupo aí Do Tiense Que você vai poder Ficar por dentro de tudo Aqui do mapa E também dia 11 Não se esqueça de passar Nesse vídeo Que vai tá aqui na descrição O link de download do mapa Ou até mesmo Vou tá avisando Sábado Alguma coisa Do download do mapa Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele gostei E se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Vídeos novos todos os dias Às duas horas da manhã E também às oito horas da noite E tchau 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 Tchau